Eu prefiro todas as suas farmácias e a Multicred que tem um dinheirinho pra você, o dinheirinho legal. Podemos continuar? Podemos continuar. Então agora vamos prestar uma homenagem àqueles que gostam do Ed Mota, que bom voltar. Vamos tocar duas, o Marquinhos. Vamos tocar duas porque assim eu vou me preparando aqui. Vamos tocar então o Ed Mota e vamos tocar o Roberto Carlos. Olha que eu vou tocar a promessa do Roberto Carlos e que bom voltar do Ed Mota.